Música Olha, eu falei que ela ia estar de volta, né? Teve comigo na semana passada, falando do sucesso da feira, teve feira e agora nós vamos trazer duas grandes feiras pra você participar. Amanhã vai ter uma mega feira de adoção no espaço da nossa matriz de Santa Tereza. Aliás, uma estrutura muito bacana, muito bonita, né? A gente agradece, inclusive, ao padre Fabiano, né? A todo mundo da Igreja Católica, né? Pela sessão do espaço, aos parceiros, né? Pela ajuda na composição do espaço. É um espaço grande, aberto, né? Requer uma estrutura bacana pra ter aquela mesma qualidade. E, no sábado, de volta ao estacionamento do Extra, naquele mega sucesso que foi aquela edição que nós mostramos aqui da feira de adoção. Mas aí, Eunice, tá aqui, inclusive, pra explicar um pouco mais, né? Agora, Eunice, quero te perguntar, vai ter aquele desfile tradicional, que os donos adoram? Vai ter aquele dia de festa mesmo, nos dois dias? Vai, sim. Vai ter o desfile. Tá ligado, já. Bom dia. O desfile, o desfile PET, com as modelos do Baza Solidária. Deixa eu ver. Opa! Agora, sim! Aê! Vai ter o desfile PET, sim, com as modelos do Baza Solidária. São as modelos que são voluntárias. E os adotantes desfilam. Na hora, vira uma festa. Vira festa. E os próprios adotantes, eles desfilam com os cachorros que eles adotaram, né? Então, é muito bacana. É uma brincadeira. Agora, a gente falava de números, né? Quantas adoções naquela edição mesmo? Na primeira edição do Extra, nós fizemos 14 adoções, boas adoções. Que bacana! Acompanhadas pelo WhatsApp. Que legal, que legal. Muito bacana. E sempre importante também, né? Que o pessoal da ONG faz esse acompanhamento. As adoções são acompanhadas para saber como é que está, os cuidados, vacinas e tudo mais. Então, é um trabalho de acompanhamento, né? Tem um vínculo aí com esses animaizinhos. É, quando alguém adota um animal, eu aviso. Eu sou chata. São muito chatas. Se prepara. Mas tem que cobrar mesmo, né? Que arriscar é longe. Agora, você que é tutor de gatinho, né? É, na verdade, eu sou... Não, eu estou envolvido não. O gatinho que é o seu tutor. Não, o meu cachorro, o meu pet preferido, vamos dizer assim, que é o Zeg, ele está hoje na casa de minha mãe porque ele ganhou na loteria duas vezes. Primeiro que foi adotado por mim, né? E, realmente, ele, durante nove meses, teve de tudo que podia ter e mais destruiu minha casa duas vezes. Inteira, né? Era um furacão. Isso é bom. Isso é saúde. Foi bom que eu ia trocando os móveis, né? Ia trocando tudo que precisava. E eu adotei numa... Justamente era na Feirinha do Alto, que tinha um espaço e eu adotei ali. E hoje eu tenho, assim, particularmente, uma gatinha que, na verdade, eu chamo ela de agregada, porque ela não é minha, ela é da vizinha. E ela, na verdade, a gatinha, se sente dona de todo o condomínio. Então, cada apartamento é um cômodo da casa dela. E nós já somos uns cinco ou seis moradores que temos o arsenal para ela, né? Então, você imagina que ela é adotada por cinco famílias, né? Eu sou sempre muito, sempre fui envolvido e, no último ano e meio, eu tenho trabalhado com o Gato Maquiato, que tem um processo muito bacana, muito interessante. E sei das dificuldades de vocês, né? Muitas. Terem apoio, suporte. Eu sei, existe uma fala lá de trás que diz assim, primeiro as crianças, depois os animais. Ok, eu entendo perfeitamente a fala, mas a realidade dos animais e a realidade de pessoas como você, que cuidam, que promovem e, certamente, você tem outras atividades na tua vida, é muito importante chamar a atenção das pessoas em ajudar, em colaborar. E é aquele quilo de ração, né? É aquele 20 reais, pode ser muito importante para um processo. E quando o quê? Uma ração, 20 reais, para uma criança, praticamente não é o caso, né? Então, claro que, pelo amor de Deus, mal comparando. Porque se eu escutar, depois que eu comparei criança com animal, eu já estou avisando, já estou antecipando os coleguinhas. Não vem. Gente, o cuidado é o mesmo. Não vem. Não, porque a gente tem que tomar cuidado aqui, sabe? Porque tem... Então, assim, acho muito bacana e parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigada. E tem que continuar fazendo mesmo, né? Obrigada. Não tem como parar, né? Não, mas você já imaginou se todos fizessem pelas crianças, pelos idosos e os animais. Cada um tem que fazer, né? Sim. Tem que ter um foco. Sim. Então, eu, no caso, os protetores dos animais, né? Tem criança, tem que cuidar de todos, na verdade. O cuidado é geral. Porque todos merecem cuidados, né? É que hoje eu vejo que existe uma propensão muito grande das pessoas terem os seus pets realmente como membros de família, né? É. Nossa. É cada vez mais isso. E uma coisa bacana das últimas edições, né? Que a Eunice deixou claro, inclusive na participação da semana passada, é oportunizar também aos animais que estão lá no canil municipal, né? Então, trazer esses animais também para que eles sejam adotados. Às vezes, ficar lá no canil, o canil tem um acesso mais difícil um pouco, né? Às vezes, o adotante não consegue ir lá, tal, tendo essa oportunidade de ter na feira, né? Então, é uma questão social, gente. Quando a gente fala de animal solto na rua, a gente fala também de saúde pública. Sem dúvida. É uma questão de saúde pública, além de uma questão humanitária, né? Também é, principalmente, uma questão humanitária, mas é uma questão de saúde pública. Tem que se instituir uma política pública nesse sentido. E, olha, hoje em dia, não tem... A gente acabou de falar de participação, né? Com o Igor, acabamos de falar aqui no programa sobre esse espírito empreendedor que cada cidadão tem que ter para atuar como gestor da sua cidade. E a questão animal, ela tem que ser prioritária nas cidades, porque tem sido um problema sério, né, Eunice? Sério. Cada dia mais abandonos. Sim, sim. Volume. Volume. Volume e outra coisa. Hoje não é só cachorro vira-lata, não. Não, não. Eles abandonam cachorros de raça. Tudo. Cachorros bonitos, sabe? É um crime, é um pecado. Sim, sim. Não tem como fazer isso. Será que é como se você abandonasse um filho? Exatamente. Ele é indefeso, ele... Mas o abandono do animal, ele é uma coisa mundial. Eu que vivi muitos anos fora, então, com invernos rigorosos, esse período que vai do dia 20 de dezembro ao 15 de janeiro, é o período em que mais abandonam animais na neve. Nossa. Então, o sofrimento, ele é muito maior. Porque nem alimento eles conseguem encontrar. Então, não é uma coisa nossa. Eu acho que nós estamos ao contrário. Eu acho que nós estamos revendo o processo e eu acho as pessoas mais sensibilizadas à questão animal. E tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Com a cientização das crianças. Sim. Nas escolas. Você sabe que eu tenho... Eu acompanhei de perto uma escola que ela forma terapeutas que usam os animais, inclusive a expressão é terapia, terapia PET, ou PET-terapia. E é comprovado a eficácia do animal a quem sofre depressão, a quem tem doenças mais graves, pessoas com problemas cardíacos, câncer, principalmente durante tratamentos da quimioterapia, a importância de um animal próximo. E eu acredito muito nisso porque eu vivi isso lá fora. Eu tive um momento da minha vida doente e eu tive alguém. Alguém que me cuidou que foi a minha cachorrinha. E realmente foi. Então, eu aprendi isso e guardo isso realmente como uma coisa real. Ela não é fictícia. Existem estudos. Se você quiser, dê uma olhada no Google. A Inglaterra é pioneira nesse trabalho. E acho que nós podemos caminhar por esse caminho também. Tanto que hoje existem hospitais. É um sonho, né? E os hospitais hoje já permitem você levar animais onde tem crianças internadas, idosas. Aqui na nossa região, por exemplo, falando terapeuticamente, o trabalho com os cavalos também tem sido muito forte, bacana, muito legal. Mas olha só, uma coisa que a gente falou na última vez também, às vezes você não tem condições de adotar, mora num espaço pequeno, não tem condições mesmo, tem uma rotina de vida difícil, mas não só com a doação você pode ajudar. Você pode ajudar de outras formas. Por exemplo, nessas feiras tem a doação de ração que é extremamente necessária. Não precisa comprar um saco inteiro de ração. Se você conseguir comprar, melhor ainda. Bacana, né? Quantos sacos de ração por semana? Quanto, Anitta? Só os meus são um saco de 25 a cada 4 dias. Olha aí, tá vendo? Então, há necessidade sim. Isso para os maiores. Mas para os menores é um saco de 15 a cada 5 dias, os filhotes, né? Então, tem um consumo grande, tem um custo alto e você pode ajudar, inclusive doando ração, doando medicamento. As vacinas, a gente sabe que são vacinas caras. Apesar da gente ter aqui uma universidade formadora de médicos veterinários que dá um apoio bacana, faz atendimentos, ainda não é o suficiente para a nossa demanda porque a cidade é grande, a demanda pelos animais abandonados é grande, né? As ONGs têm trabalhos que crescem a cada dia, né? Não é uma coisa que... Ah, agora está diminuindo. Pelo contrário, né, Onísio? A cada dia tem um caso novo. Então, a necessidade é grande. Outra coisa é... É que eu queria dar um recado para os cidadores. Pode ser padrinhos também, né? Podem ser padrinhos. Se você não quer adotar um animalzinho, você pode ser padrinho, você pode vacinar, cuidar daquele animal. Verdade. Não é castrar, pagar uma castração. Ele fica lá no abrigo, mas você está cuidando dele. Isso, que custa o quê? 60 reais, né? No nosso projeto. Uma castração. Então, eu tenho um problema com quem cuida dos animais. Porque eu estou muito próximo à fofocaiada que se cria entre cuidadores, que é ridículo isso. É ridículo. Escuta uma coisa. É todo mundo no mesmo balaio. Ou é ONG, ou é privado, seja lá o que for. Portanto, se está junto, é para estar junto. Por favor, vamos parar com disse-me-disse, porque o fulano é assim, porque o beltrano é assado, eu sou mais importante que eu tenho mais. Não existe o que é mais importante. Existem pessoas importantes cuidando deste caso. Em prol de uma causa. Exatamente. O importante é o animal, não é você, não é a tua vaidade. Exatamente. Ah, eu quero aparecer mais, eu quero ser, eu sou o tal, todo mundo me conhece. Não importa. Não é assim que funciona. A causa é única. Então, aproveitando aqui... Isso prejudica a causa. Exatamente. Muito, muito, muito. Exatamente. Pedir àqueles que estão diretamente ligados, que se unam e a união faz a força, gente. Claro, lógico. E recado também para quem, enfim, trabalha em pet shop ou tem redes de pet shop, para participarem desse movimento. Lembrando que hoje, mais que nunca, as empresas que participam de movimentos como esse, elas recebem uma coisa muito importante. não é o cliente que volta à sua loja para comprar aquela ração ou aquele produto doado, mas sim a mídia espontânea. É, é verdade. Que hoje é... Tão importante quanto, né? Tão importante, porque inclusive ela é tão importante que as mídias pagas estão sofrendo. Porque os movimentos hoje das empresas é voltada a ações para que elas recebam a mídia espontânea, porque é real. Então, o público reconhece realmente como uma benfeitoria. Quando apaga, não. Eu paguei para mostrar, para falar. Então, eu chamo atenção sobre esse aspecto. Abraçarem a causa também, né? Com certeza. Ajuda a parcerias, né? Que seja pouquinho, mas que venha, né? Nós vamos... Nós estamos marcando uma reunião com a Cláudia, né? Que é a secretária de Bem-Estar Animal, a atual secretária. Então, nós vamos tentar amenizar isso tudo, tentar melhorar, tentar criar ações, né? Que eu falo, o governo, tudo bem, tem dificuldades, tem muitas, mas ele pode fazer parcerias com empresários, né? Por exemplo, o Canil da Prata. Não é um local adequado. Então, pode fazer parcerias. Alguém dou o terreno. Vamos buscar material de construção. Vamos fazer eventos para arrecadar dinheiro para fazer um novo Canil. Eu creio que vai ter muita ajuda, muitas ajudas. Sim, sim, sim. E todos os meios, empresários, comerciantes, né? Eu mesmo, de porta em porta, vou pedir, não tenho vergonha. Que bacana. É, porque é uma coisa, cara, que vai me fazer bem, uma coisa que eles vão estar bem. Aí nós precisamos de um espaço maior. Você sabe... Que a gente resgata, vai levar para onde? A gente fica assim. É, é. Ai, meu Deus, eu fico assim. Eu fico de coração partido. Quando eu posso, eu carrego, eu ponho debaixo do braço e levo. Quando não, eu falo, o que é que eu faço? Agora já não tem espaço nem para o público. Eu vou colocar onde? É que você representa para mim nesse momento, é que Teresópolis tem todos os problemas. Em todos os problemas que Teresópolis tem, tem gente tentando arrumar a casa. Tem gente fazendo alguma coisa. E quanto isso é importante. Então, se parte nossa, Teresopolitanos, ajudássemos a essas pessoas que estão fazendo a sua parte para esses segmentos, seja ele qual for, como estaríamos melhor, né? Nossa, qualquer ajuda, né? Nós, quanto pessoas, até mesmo como sociedade civil organizada de verdade, porque você nunca entendia esse negócio de sua sociedade civil organizada. Tem a sociedade civil desorganizada. Então, organizando, é exatamente isso. É a gente poder dar as mãos e fazer. Eu faço um apelo também. Eu ando muito nos bairros. Você não vê um potinho de água para um cachorro, gente. Os cachorros passam esbaforidos, com a língua de fogo, morrendo de sede. Se você não quer por ração, tudo bem, mas põe um potinho de água. Não custa nada você ir lá duas, três vezes ao dia trocar aquele potinho. Você vai estar fazendo uma boa ação, ajudando a eles. Verdade, né? Nesse calor que você está fazendo, no caso de hoje, gente, quase 30 e poucos graus. Isso é terrível. Quanto é importante, Anderson, escutar isso. Porque, por exemplo, particularmente, você está me chamando a atenção por uma coisa que eu nunca pensei. E, geralmente, quem está dentro consegue ter esse detalhe que é um potinho de água. Eu ando com um pote de água e garrafa dentro do carro. Poxa vida. Se eu vejo um cachorro, eu paro o carro. Nem que eu cheguei atrasada no meu compromisso. E vou lá e ponho um potinho de água. Sabe? Nossa, que dali eles... A gente pode ajudar de várias formas, né? A gente pode ajudar. Nossa, muito, muito. E você vai ter oportunidade. Amanhã, essa mega-feira que vai estar acontecendo lá na Praça de Santa Tereza. Então, chega junto, conversa com o pessoal, pergunte como é que você pode ajudar, o que está precisando, se está precisando de alguma coisa. E, no sábado, lá no Extra, novamente, vamos esperar que seja grande sucesso, que nós tenhamos muitas adoções e que você seja muito, mas muito feliz com o seu bichinho adotado. Amanhã eu vou passar na Praça de Santa Tereza. Leve as crianças, porque vai ter pula-pula, Papai Noel, painel fotográfico. Vai estar uma beleza. Vai ser uma festa mesmo. Vai ser uma festa. Desfile pet. Pode levar seu pet para desfilar. Vai ser muito legal. Vai ganhar brindes, tá, gente? Tem brindes. Vai ter brinde também. Olha que beleza. Para quem desfilar. É um dia de festa. Melhor fantasia. É um dia de festa. Vai ser legal. Muito bom. Eunice, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Ano que vem a gente está junto, se Deus quiser. Agradeço imensamente, né, porque o apoio de vocês é importante, até para sensibilizar as pessoas, para conscientizar as pessoas, tá? Agradecer ao Henrique Carregal, que deu maior força para esse evento, para acontecer. Henrique Carregal, beijo para você. Saudade de você. Ele é maravilhoso. Ele me ajudou muito, muito, muito. Nosso homem de ferro. Obrigado à prefeitura também, a todos, né, voluntários, a todos os protetores, todo mundo, né? É isso aí. A gente agradece. Um abraço. Bom, Kleber vai continuar aqui, mas ele não vai ficar sentado não, que a gente vai voltar lá na cozinha daqui a pouco. Vamos tomar café ainda. Tem um monte de coisa para a gente falar ainda. Olha, não acabou, tem mais um bloco. Fica aí, daqui a pouco a gente está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.